Música Pelo décimo ano consecutivo, a festa e feira de Nanterre esteve de volta e com ela muitos os imigrantes que se juntaram a produtores e autarquias para celebrarem a cultura portuguesa e muito em particular a cultura barruzá. E como de cultura se fala, foi esse o mote para a merenda que teve lugar no domingo, dia 24, a quando do encerramento da feira. Um espaço totalmente dedicado aos produtos típicos de Barroso, onde barruzões se encontraram para matar saudades da terra-mãe. Este lugar carregado de simbolismo traz consigo a essência de Barroso e é nele que muitos se reencontram nesta altura do ano. Amigos e conhecidos põem a conversa em dia e matam saudades de Portugal. Fernando Rodrigues, presidente da Câmara de Montalegre, relembra o orgulho que os portugueses sentem pelos seus imigrantes e pelo sucesso que alcançaram fora de Portugal. Que grande festa é esta? Que linda festa? Que bonita festa para podermos dizer aqui Viva a França! Viva Portugal! Caros amigos, quero deixar aqui os parabéns à Associação, deixar os parabéns e o agradecimento a todos os que trabalharam e que contribuíram para fazer esta grande festa. Deixar os parabéns a todos que estão aqui porque nós gostamos muito de estar com os nossos imigrantes. Gostamos muito de estar aqui com a nossa família e com os nossos amigos. Porque nós estamos aqui e sentimos-nos em casa. Temos muito orgulho nos nossos imigrantes. Temos muita vaidade e muito orgulho no sucesso dos nossos imigrantes. E estamos aqui também para dizer que sentimos muito as dificuldades que eles atravessam. Mas estamos aqui também para sermos solidários com todos. Estamos aqui para reconhecer o nosso esforço. Estamos aqui para aprender convosco. E estamos aqui para sairmos daqui ainda mais portugueses e fazer grande, a grandalda do Portugal e dos portugueses. Numa sala cheia de caras conhecidas, muitos são os que vêm até à festa e feira para encontrar os amigos que não podem ver durante o ano. Muitas vezes, nem no verão, estes encontros são possíveis quando todos marcam presença, junto das famílias, nas aldeias. Ando a passear para encontrar os amigos e beber uns copos. Já costuma cá vir ou não? Todos os anos. O que é que gosta mais desta feira? Ver os produtos da terra e os amigos. Acaba por ser um ponto de encontro? De encontro. E a senhora há quanto tempo cá está emigrado? 25 anos. E tenciona voltar para Portugal ou não? O mais depressa possível. Mesmo com a crise, o mais depressa possível. E está lá esta merenda? Tudo bem. Tudo bem. O presidente Fernando Rodrigues relembra que o importante é estar presente onde os portugueses estão, pois é uma maneira de matar saudades e ajudar a encurtar as distâncias, porque o imigrante nunca esquece o seu país de origem, as raízes, a sua identidade barrosá. Caros amigos, estamos aqui mais uma vez para aproximar a nossa terra dos imigrantes, para aproximar os imigrantes da sua família. Estamos aqui com sentido de dever, estamos aqui com obrigação, do que a obrigação do presidente da Câmara, dos que aqui estão, dos que não estão, e eu conheço a todos muito bem, e sei que é a obrigação de todos, que é o sentimento de todos, a obrigação do presidente da Câmara é estar onde está o seu povo. e nós estamos aqui todos em nossa casa, com a nossa gente e com o nosso povo, a quem deixamos aqui um grande abraço de amizade. Estamos aqui também para matar saudades, com os amigos, com a família, para matar saudades da terra, para matar saudades da aldeia, porque eu sei muito bem que os nossos imigrantes não esquecem a sua terra, não esquecem os seus pais e os avós, não esquecem os amigos que lá têm e também não esquecem a casa, não esquecem a aldeia, porque a nossa aldeia está no coração. Eu sei muito bem que está aqui um grande sentimento, está aqui um reconhecimento profundo, porque a nossa terra pode ser pobre, a nossa aldeia pode ser pobre, a nossa casa pode ser pobre, mas é a melhor que há no mundo. A festa, claro está, fez-se ao som das concertinas, a merenda com chouriça, salpicão, presunto, pão e vinho, marcaram a mais típica merenda barrosá. Um dos produtos mais nobres do fumeiro foram oferecidos aos visitantes para que possam matar saudades das suas raízes. A sala estava cheia, contudo, os visitantes continuaram a chegar porque, tal como é tradição no barroso, há sempre lugar para mais um amigo à mesa. Esta feira é o quê? Para um barrosão? Esta feira para nós é muito interessante, para todos os portugueses, não é? O que é que faz? A gente aqui vê todos os amigos conhecidos, não é? E para produtos portugueses, os produtos portugueses que trazem para aqui, não é? Para conhecer as regiões lá de Portugal, como Montalegre, terra do fumeiro, barroso, não é? O que é que gosta mais desta feira? Eu, desta feira, é ver os amigos. Ver os amigos e... E o nosso presidente e os amigos que vêm lá de Portugal, não é? E que tal a merenda? A merenda está muito boa. Já ontem foi merenda, hoje outra vez, é só comer e beber, não é? E obrigado à... à vila de Montalegre, não é? De Barroso. A gente está muito satisfeita, lá com o nosso presidente e com vocês também, não é? É gente muito agradável e é o que nos interessa, não é? Fernando Rodrigues deixou ainda uma mensagem de agradecimento a todos os imigrantes que ajudaram a construir um Portugal melhor, mesmo longe do país de origem. O país passa grandes dificuldades. É a Europa e é o mundo, aqui também. Mas em Portugal é mais duro, é mais violento. Mas nós estamos aqui para ganhar também inspiração junto dos nossos imigrantes. Porque os nossos imigrantes ajudaram Portugal e continuam a ajudar Portugal com as remessas que mandam, ajudam as finanças públicas. E sei que os nossos imigrantes estão aqui e a pensar na nossa terra e podem continuar a fazer muito pela nossa terra. E nós devemos dizer aos nossos políticos, aos nossos governantes que deviam compreender melhor, que deviam interpretar melhor o valor dos imigrantes. Bem, e que deviam estar mais perto dos imigrantes. Porque por muito que se faça com os imigrantes, nunca pagaremos aquilo que fizeram por Portugal e por português. No final, Fernando Rodrigues deixou ainda uma mensagem para os mais jovens para que não desistam do seu país. Pediu luta e força para o desenvolvimento de um país mais forte e unido. E deixo-vos aqui uma última palavra para os jovens, para aqueles que estão desempregados em Portugal e aqui, para os que passam dificuldades, para lhes dizer que protegem e que lutem. Por uma Europa melhor. Mas para lhes dizer também, sigam os passos dos mais velhos. Olhai para o passado dos vossos pais e dos vossos avós, para as dificuldades que eles passaram para chegar aqui. E caros amigos, rapazes e raparigas, olhai para os vossos avós e para os vossos pais e inspirai-vos. E se tiveram mais dificuldades que vossos avós e venceram, vamos ganhar força e também a vermos vencer aqui em Portugal e na Europa. Fica aqui esta última palavra de alento para os filhos, para os netos, para que tenham futuro, para que tenham esperança, para que nós os mais velhos também possamos morrer com tranquilidade, saber que há futuro, que há leis, que há respeito pelo ser humano e pelos cidadãos. E há uma grande força de Portugal que tem que continuar a ser ouvida. Caros amigos, vejam a todos muitas felicidades e deixo-nos aqui uma última palavra aos imigrantes de França, uma espalhada aos imigrantes do mundo inteiro, porque os nossos imigrantes são os melhores embaixadores que Portugal tem no mundo. Viva Portugal! Viva França! Este lanche convívio marca presença como forma de agradecimento a todos aqueles que partiram para a França, mas que carregam consigo Portugal no coração. No final da merenda estavam todos muito satisfeitos e a festa continuou sempre ao som das concertinas, que marcaram presença durante todos os dias da feira e festa de Nanterre. Se é hábito visitar esta região, para o ano marcamos de novo presença, se nunca foi a Nanterre, a festa e feira, deixamos de um bocadinho do que pode encontrar na próxima edição em 2014. Aplausos! 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 Aplausos 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 Obrigado.